Que sorte, que sorte! A TV Smart 32 polegadas baixou pra R$ 1.199,00 na Gazin! A Split 12.000 BTUs baixou pra R$ 1.299,00 em 10x100,00 juros no cardê! Que sorte! Ventilador 40cm por R$ 99,00, cozinha completíssima! Ou cama box casal molas, R$ 799,00 em 10x100,00 juros! E mais, todo estoque de móveis, ar-condicionado e informática em 10x100,00 juros! Segunda, dia 13, é 13 da sorte na Gazin! Tá barato, pode valer ouro, viagens e muita diversão pra você! Que sorte!